Às vezes eu me pego pensando, será que é mais importante? Eu estou para o lado de dentro, ele está para o lado de fora. Será que o meu dono me ama mais que ele? Às vezes eu fico em dúvida. Eu olho, vejo a tristeza dele do lado de fora e fico muito ressentido porque nós somos super amigos. Afinal, nós somos irmãos, um mesmo coração. Não sei não.